O boy sumiu? Deu aquela sumida? Você não sabe o que fazer? Carol, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei o que eu faço nesse momento. Vem aqui, cola aqui, que esse vídeo tá babado. Tá babado, eu vou te ensinar uns truques aí pra você usar com esse boy, que vai ser tudo, hein? Vem pra cá, se inscreva aqui no canal, que aqui você fica por dentro de tudo, gata, que você não perde nada, que eu te entrego tudo em mais um pouco. Meu amor, vamos falar sobre isso, porque me conhece, eu sou a Carol Dutra, já tô aqui, ó, tempinho, vem pra cá, se inscreva. O cara sumiu, você já tá meio de saco cheio, Carol, pelo amor de Deus, o que eu fiz, que eu não fiz nada, que só me sumiu? Bom, enfim, a gente fica se questionando sobre isso, né? Sobre o sumiço, o porquê dele ter sumido ou não e tal. Gata, já vou te falar logo de cara, não fica aí se culpando não, que é a pior coisa que existe, tá? Se você estiver se culpando, pare, pare agora, para com isso, que você não tem culpa de nada. A gente não tem culpa de nada, gente, tá conhecendo o cara, o cara sumiu? Ai, a culpa é minha, será que eu falei isso, será que eu falei aquilo? Não, deixa rolar, deixa rolar. Às vezes o cara tá com um grande problema na vida dele, às vezes ele não tá afim, às vezes, sei lá, tá te testando, e é sobre isso que eu vou falar agora. Bom, ele sumiu, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, vai fazer um espelhamento, tá gata? Anota, hein? Anota que é babado. Você vai fazer um espelhamento, o que é isso? Você vai agir como ele tá agindo. Você vai ficar na sua, o cara deu aquela sumida, você vai ficar na sua. Ah, Carol, posso mandar mensagem? Pode até mandar mensagem, seja rápido, no dia seguinte, não demora pra mandar mensagem. Ah, o cara não respondeu nada? Beleza, já foi uma resposta, então acabou. Carol, não tô afim de mandar mensagem, é esse ponto, tá? Carol, não tô afim de mandar mensagem, porque eu tô começando a ficar com ele agora, acho que, sei lá, e às vezes o nosso ego não deixa a gente mandar, né? O cara sumiu também, não vou mandar mensagem. E aí, gata, você vai fazer o espelhamento. Carol, não vou mandar mensagem, vou fazer o espelhamento, que é o quê? Fazer a mesma coisa que ele. Sumiu e sumi. Tô lá, tocando minha vida, fazendo as minhas coisas, vida normal, gata, vida normal. E você realmente tem que focar em você, nas suas coisas, no teu crescimento, fazer as suas coisas, tá? Então, continua lá na tua vida, numa boa, não fica mandando indiretinha, não, sabe? Nada pra chamar a atenção do boy. E ali, tô ali, tal, pá, fazendo as minhas coisas. O que esse cara vai fazer? Ele pode te mandar uma mensagem pra te testar, tá? Ele pode te mandar essa mensagem pra saber como você está. Por quê? Porque o cara, muitas vezes, ele quer saber se a porta está aberta pra ele voltar quando ele quiser. E aí, é essa hora que você tem que se posicionar fortemente. Por quê? Porque se você deixa essa porta sempre aberta, esse cara vem na hora que ele quiser e ele vai não te levar muito a sério. Digamos assim, digamos que ele não vai ter muita responsabilidade ali, né? Afetiva. É aquele cara que já vai levar mais na mãe. Ah, porque sempre que eu quero voltar com ela, ficar com ela, ela tá ali. Ela tá sempre disponível. E a gente vai mudar isso, né, gata? Óbvio que a gente vai mudar isso. Então, ele vai te mandar uma mensagem pra mim o que te testar, pra saber como estão as coisas. Já que você tá um pouco sumida, já que você tá ali, tudo bem, posta uma coisinha aqui, outra ali, mas tá um pouco sumida, né? Fazer aquela coisa da misteriosa. Tocando a tua vida, tá, gata? Tocando a tua vida. E aí, o que você vai fazer? Ele vai te mandar uma mensagem. Você vai responder essa mensagem dele. Só que, você vai responder no mesmo nível que ele. Você não vai soltar os cachorros em cima dele. Você não vai perguntar onde ele tava. Não vai falar que ele tava sumido. Nada disso. Muito pelo contrário, maravilhosa. O que você vai fazer? A hora que ele te mandar uma mensagem. Oi, e aí, linda? Como é que você tá, né? Oi, saudades. Oi, tava sumida, né? Porque tem uns que são tão fracos que falam que você tava sumida, né? Ai, o olho já gira, né, gatas? Fala que não. E aí, oi sumida, oi linda, enfim, o que ele for mandar. Você vai falar, oi, tudo bem. No mesmo nível, gata. No mesmo nível, oi, tudo bem. E aí, o que você vai jogar pra ele nesse momento? Você vai jogar coisas positivas em relação a você. Por exemplo, você vai falar de algum sucesso profissional seu. Ou seja, você vai falar que aconteceu alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, que você tá muito focada nisso agora, porque você tá crescendo de cargo, você subiu de cargo, ou que você vai fazer uma viagem a trabalho. Fala de sucesso. Fala que você tá bem. Sabe? Sempre coisas positivas. Então, fala de um sucesso profissional seu, de algo, gata, convenhamos entre nós. Nem que não tenha acontecido, entendeu? Mas pra mostrar que você tá bem, tá? Porque, às vezes, o cara tá achando que você tá lá esperando, tá aqui, ó, no relógio esperando. E não, né, gata? Porque se você for maravilhosa, se você for minha seguidora e tá aqui sempre, você sabe que a vida corre e você tem que fazer os teus correm e fazer a tua vida correr, né? Ah, bora dar certo, bora correr aí, vamos em busca do sucesso. Não só profissional, mas em todas as áreas. E aí, meu amor, o que você vai fazer? Você vai falar que, olha, então, puxa, gato, não deu, desculpa ter sumido. Minha vida tá tão corrida porque tô tendo um evento pra participar aqui que tá maravilhoso e a gente vai ter vários projetos acontecendo aqui dentro da empresa, ou na minha empresa, ou no meu trabalho. Eu tenho viagens. Gata, do jeito que você quiser, mas fale de um sucesso profissional seu, que você tá em alta. Outra coisa que você pode responder também é sempre trazer algo pro social, vida social. Ou seja, você pode dizer pra ele, desculpa, não consegui falar com você porque eu comecei um curso novo, um curso de dança maravilhoso, então, nossa, tá uma correria porque eu sempre tenho que ensaiar e tal. Olha, comecei um curso de não sei o quê, que eu adoro, enfim, coisas que você gosta. E vida social, entrei numa academia agora que eu tô fazendo várias aulas, então não tô tendo tempo, desculpa. Né, fazendo a linha ótima, desculpa, gato. Pode ser até um pouco sílica, sabe, que eu acho que dá certo. O cara perceber, sabe, aquela coisa assim meio que, ah, ela é, essa daí não é fácil, essa daí não vai dar pra enrolar, entendeu? Então, gata, o que você vai fazer? Você vai sempre trazer essa coisa do social. Tô fazendo um curso novo, tô com várias pessoas, tô num grupo de não sei o quê, coisas legais. Se for, ó, se for algo que ele goste também, melhor ainda. Você sabe os gostos dele, sabe que ele gosta. Coisas que vocês dois gostam e que você, sei lá, você entrou no curso ou foi ver um curso de não sei o quê, ou foi ver uma palestra, enfim, gata, aí dentro da tua vida. Então, busca algo que você se socialize, que você esteja no meio de outras pessoas. Ou seja, não tô aqui em casa esperando o telefone tocar, né, com mensagem sua. Não tô aqui esperando, meu amor, porque, ó, a vida corre e eu não vou ficar aqui parada não, bebê. Não vou ficar não, porque eu sou maldiva, sou seguidora de titia, Carol, e a vida corre. E eu tô aqui correndo atrás da minha vida, das minhas coisas fazer acontecer, porque eu sou maravilhosa, entendeu? Então, é isso, você entendeu? Talvez o cara venha pra te testar. Talvez o cara venha pra saber o que você está fazendo, pra saber se essa porta está aberta. E aí, Carol, e aí, continuo saindo com ele ou não? Aí vai depender de você. Você acha que merece? Você acha que não merece? Esse cara é um cara legal ou não? Talvez ele tenha feito esse testezinho aí, uma coisa meio infantilizada, mas talvez ele goste de você. E aí você pode dar uma outra chance pra ele. Agora, gata, se ele some sempre, se ele nunca tá presente, aí não sei se vale a pena não dar muita chance pra um cara assim, né? É melhor repensar aí, tá sempre com o radar aberto, paquerando outros caras interessantes também, e paquerando você sempre, meu amor, cuidando de você sempre, porque isso é o mais importante, você cuidar de você. Tá certo? Gostou? Foi importante? Então, dá um like aí, vem pra cá que eu tô te esperando, maravilhosa, linda, belíssima, aqui junto comigo. Vem pra cá que você vai aprender muito. Tô lá no Instagram também, caroldutra.oficial, esperando você. Tá certo? Olha lá, hein? Quero ver você arrasando com esses boys, hein? Beijo grande, se cuida e até a próxima.